Ganhe dinheiro na internet sem saber marketing digital, sem saber editar, sem saber de nada. Nada mesmo. Use apenas o celular para fazer dinheiro ainda hoje. Mil a dois mil reais de renda extra por mês só com o seu celular. Ficou interessado, né? Clique no primeiro link da descrição e coloque em prática ainda hoje. Quem não se inscreveu no canal e deu o dislike? Ah, tem a praga maldita. Tem, se der o dislike vai se foder bonito. Na hora, já se lasse. O que ele vai fazer? Cara sedentário. Certo. Aí tá na moda, o que ele vai querer fazer? Jogar um beat tênis. Meninão, compra aquela raquete, vai lá na Bayard, compra roupinha. Aquela raquetona da Adidas. Ah, é, raqueta da Adidas, fibra de carbono. É, poliuretano como... Pá, Adidas é foda, cara. Aí que o cara vai, aluga a porra da quadra, aquele sol filha da puta no coco, e vai jogar beat tênis com os amigos. Pá, tá lá. Sedentarião. É. Toma duas brejas antes e vai pra pareia. É, certo. Quatro pica, ele fala, os rodadinhos dele falam, ui, já cai de orelha na terra. E já leva o corpo com... Não, milanesa. Milanesa. Difunto ou milanesa? Milanesa, o que aconteceu? O tacão cardíaco nervoso, já morre ali. Já sangue pelo ouvido. O saco no nariz, borbulha, tudo. E tudo que antes ele ia entrar na quadra, ele entrou nesse episódio e deu o dislike. E não se inscreveu no nosso canal. Então você vai jogar beat tênis aí pro saco no meio da quadra. Então se inscreva pra não acontecer isso. Aí todos os slimers vão ficar triste com você. É isso aí. Entendeu? Sai morrer na frente do slimer, não tem coisa pior. Não faça isso. Tá? Então não deu o dislike. Não deu o dislike. Obrigado. Fechou? Bola, faça as honras da casa hoje. Eu sou muito fã dele, cara. De verdade. Eu comecei a acompanhar no Insta. Cara, eu falei, meu, que puta, esse cara é genial, cara. Porque ele faz muito bem feito. Ele é fodido. Fausto. E eu, inclusive, hoje vou homenageá-lo aqui, ó. Ah, como é que chama isso? É o Pendra, né, meu? O Pendra, meu. Deus do céu. Que clima. Não, primeiro de tudo. Saúde, meu. Pelo amor de Deus. Vamos dar uma pensada? Como é que é? Uma pendrada. Uma pendrada. Uma pendrada. Uma pendra. Você não tem pendra? Não, infelizmente, não. Você tá meio fora da... Eu tô, eu operei o coração, aí eu parei de fumar. Isso aqui é algo superinho, né? Não é gostoso? Super sabor. Qual que é o seu? Qual que é o seu? Grape? Grape Ice, não? Grape Ice. Cara, muito bom. Eu utilizei muito. Assim, depois entrei na fase do Banana Ice e tudo mais. Agora eu tô com o meu Lemon Mind. Lemon Mind. É, porque combina muito. Tá muito na minha paleta de cores, então é muito meu, sabe? É um lugar todinho meu. Olha que bonito o degradê do seu pen. Cara, é coisa mais linda, assim. Pendra. Pendra. Você tem que ir online, é pendra. É pendra. Ele tá entrando. Daqui a pouco eu jordifico ele, né? Não sabe como é que é. Obrigado pelo presente. Pelo amor de Deus, cara. Isso aqui é um carinho. Na verdade, é mais pra trazer essa saúde. Super vape, meu. É, um vapezinho. Galera, que prazer estar com vocês aqui, meu. Fausto Carvalho hoje aqui. Cara, vocês mandaram um beijo pra todo mundo. Quero mandar um beijo pras mulheres também. No mínimo. Meu, que lugar, né? Que ambiente agradável. É super chique, cara. Tem um negócio meio dark, mas é uma coisa super... Tem, meu, troféus e tudo mais. Cara, tá faltando uma raca de beat aqui. É, a gente põe, a gente põe, não. Tem uma bola de vôlei. Não, a gente põe, não. Então, pera aí. Não, pera aqui. Então, vai ser agora. Vai ser ao vivo. Vai ser no começo. Não tava esperando por isso. Põe atrás de você ali, pronto. Não, então eu vou deixar esse presente pra vocês aqui. Queridão, bola. Pega. Little ball. Pega aí, meu. Pega aí, bola. Cara, pega essa criança. Dá uma olhada, meu. Escolhe. Caralho, isso aqui vai ser. A empunhadura. Como é que é a empunhadura? Empunhadura, essa daqui, cara. É a... Olha, você pega aqui, ó. Dá aquela... E a pegada... Eu sou bravo, eu sou bruto, né? Dá pra ver. Eu sou muito rústico, cara. E a raquete sempre alta. Então, você mete aquela marra e já tá preparado pro negócio. Você fica aqui... Meu, o negócio é segurar a raca aqui, ó. Mesmo que você tiver de bobeira em casa, assim. Não, tô indo pro beat, meu. Cara, avisa a sua mulher e tal. Então, tem a empunhadura, que é aquela... Como é que é o movimento? Pega nessa criança, cara. Ela tem uma... Isso, já pegou certo. Já pegou certo. É tipo um golfe, que você tem que segurar o dedão. Meio que aquela coisa assim. Aqui, né? Isso, isso, isso. Gira só um pouquinho. Aí, isso. A raquete tem que tá... Aí, aqui, aqui, né? Cara, você tá com um backhand maravilhoso, que eu já percebi, cara. Você tem monstruosidade nessa pegada, cara. Essa é a pegada continental. Eu já fiz uma aula de beat, já. Você fez? Eu fiz uma aula. Entrou, picou? A belinha picou? Eu gostei. Não pratico, não pratico. Não pratico? Não pratico, infelizmente. Essa aqui é de vocês, gente. Obrigado. Esse é um presente pra vocês aí. Bota aí, bonitão. Eu tô... Mas assim, mais pros amigos. As coisas assim. Libera o Feng Shui. Tá tudo amarrado, cara. Do braço. É o Feng Shui. Sabe como é que é? A energia que flui. Assim você tá amarrado. É, você não tá comprando e muito menos vendendo. Quando você tá assim, né? Entendi. Eu não tô tradando. Cara, você tem que estar preparado. Linguagem corporal, body language, né? Body language mexe comigo, cara. Não é uma boa. Por isso que a gente tem que ter um copinho Stanley do lado. Porque assim... Eu tenho um desse. Eu tenho desse. Mentira. É gostoso. É uma delícia. Eu boto uma aguinha com gás. Eu tenho uma garrafa térmica da Stanley que eu uso há 10 anos. Mentira. Juro. Comprei uma vez que fui viajar. Acho que nem tinha no Brasil. E eu falei, pô, vou comprar pra manter. Eu gosto de chá gelado. Chá gelado? Até hoje. Ice tea. Nervosíssima, ice tea. Puta, mexe comigo, cara. Eu gosto. Você toma do que esse chá, meu? Natural. Nossa, você é bruto, hein? Sem limão, é. Eu já gosto de frutas vermelhas. Ah, eu também. Não é? Você me pega. Ah, que maravilhoso. Meu, frutas vermelhas. Nasce comigo, Dias. Frutas vermelhas, é. Não, frutas vermelhas não tem nada melhor. Nada. Eu gosto de um mate leão natural. Nossa, você... Aí sente um leão. Porque assim, a gente tem um negócio que é mais sentir o paladar. Blueberry. Blueberry é palatabilíssimo, né? Palatabilíssimo. Cara, blueberry. Blueberry. É, com as amoras e morango, strawberry. Cara. E você faz aquela reduçãozinha ali no demerara. Numa suquinha demerara, né? Demerara sugar, adoro. Cara, é muito bom. Eu piro nisso. Sério, Carica. Não dá pra acreditar. Cara, porque assim, tem notas. Notas num chá, num tea, que você tem que ser... Meu, você aproveita a propriedade própria da flor, assim. Então, não é fruta, é flor. É, mas o mate também tem um... Um sabor. Um negocinho, né? É, mate é meio... Mate é duro, é. Não, é rústico. Eu vejo que, assim, também serve pra mim. Sou um cara bruto, meio rústico. Sim, a gente percebe. Claro, dá pra ver na minha cara. Sim. É, mas avisa o pessoal do Limers que o café, às vezes, tem... Tem que saber tomar um café. Cara. Café é saúde. Pega seu pendra. Olha aqui. Pega o pendra e o café, vai. Olha essa. Olha. Harmonizou com o seu pendra. Puta, bicho. Olha. Nossa, sentiu como muda a nota? Cara. Obrigado pela dica. Carica, é isso. Que delícia. Não dá, não dá. Diferenciado, diferenciado. Toma lá. Aí você vem, ó. Olha isso, cara. Isso é muito gelo seco, né? Eu adoro, eu adoro, eu adoro. Cara, gostoso. É muito gelo seco. Pelo que deu certo. Sustentabilidade. Eu me ligo muito nisso. Por isso que a René é monstra. A René é monstra. Cara, quando ela deixa de fazer barulho, assim, quando meus mecânicos mexem nela, pra tratar, pra trazer um negócio de super eco. Eu sou, cara, um cara orgânico. Então... Quando você fizer alguma coisa, procura, rapaziada, a Soma Jeep. Soma Jeep. E a do chip lá? A SFI? A SFI. Sim. SFI. Se você precisar dar um grauzinho, deixa ela... Aonde bola? SFI. Já foi no SFI? Cara, eu... Fazer um remap e deixar o seu carro mais... Eles estão no condado? Eles estão no condado? Estão no condado? Estão no condado. Cara, SFI chips, você bota o motor muito mais potente da sua René. Economiza gasolina. Stage 3, né? Stage 3. Stage 3. Está ligado. Aqui eu conheço tudo. Meus mecânicos são monstros. Ele está ligado. Stage 3. Eu ia falar 3, mas... Vai lá na SFI chips. Cara, muito legal. Eu quero mexer, cara. Eu quero mexer. SFI chips, você vai lá. Eu quero deixar. Não fala com essa rapaziada que eles são foda. Cara, eu estou customizando inteirinha a minha nave. Deixar ela... Puta, muito naipe. Agora eu estou... Meu, agora já está... A Jeep está chegando, né? Eles estão... Cara, eles estão para lançar um carro. Chama Jor Jeep. É. Eles vão lançar mesmo. Cara, é... Puta que mar... Pô, cara. Não dá para fazer o emblema. Com a mesma tipologia. Não dá para fazer na fábrica. O Jor Jeep, cara. Que chique, hein? Cara, e ainda quando você... Olha a loucura que eles estão fazendo. Cara, a gente está trocando aqui essa ideia. Uhum. E eles querem... Eles querem presentear os... Sei lá, os seis primeiros que compraram. Porque vai ser uma tiragem muito curta. Ah, é. Então os seis primeiros... Isso é limitado, é. Vai vir o Gin do Jorginho, cara. Caralho, irmão. Gin, Ginho? O Jorginho. Jorginho. Meu Deus, cara. Isso é lindo, cara. Frutado. Adivinha do quê? De quê? Macadâmia. Ah, moleque. Da Macedônia, cara. Muito naipa, sério. Vamos embora. Você sabe que eu adoro águas, né? Águas? Eu gosto de águas. Que tipo de água, meu? Águas furosas. Nossa. Alcalinas. Alcalinas, né? É. Meu, cara, eu piro muito. Cara, água para mim tem que ser desmineralizada e saborizada. Ué? Desmineralizada. Ah, tem que ser saborizada? É, é uma nova classe de água que eles estão a nota. Ah, por favor. Ah, então pega a água aí com gás aqui. Vamos fazer, ó. Cara, um brinde, cara. Duas águas com gás com micro bolhas. Eu só não tô vendo álcool aqui, né? Mas o resto... Não pode também, né? Não pode. Ó, se quiser. É, vamos fazer o seguinte. Temos breja. Não, ó. Duas águas com gás. Você não vai tomar breja, né? Não, vive um campare. Campare não... Eu sou amante da água mineral. Será que vocês me entendem? Campare não tem, velho. Vocês não vão me forçar a tomar uma breja aqui. Não faz isso. Nem minha mulher faz isso. Só falta o termo do Mário Fofoca. Puta, que maluco. Breja não, né? Você ficou sabendo dessa? Não, não. Você não tá sabendo do campare? Você não vê as coisas? Eu vi. Puta, o campare tá em alta. Eu gosto do Negroni, mas o campare... Eu vi. Cara, esse cara vai tomar uma cerveja. É uma breja. Essa água é o seguinte. Ela é água mineral natural. Obrigado. Tá? Só que como você gosta dela saborizada... E depois... Nossa, pera. Então vamos lá. Puta, os caras tão jogando fumaça em tudo que é bosta. Aí, ó. Capaz de ele cagar e jogar fumaça na bosta. Olha isso, cara. Olha isso. Vamos ver agora. Harmonização. Merda. Amanhã na XP tá bombando. Um brinde. Com certeza, com certeza. Com certeza. Com certeza. Lá no roof top. Aí, ó. Aí, ó. Nossa, ela limpa o seu paladar. É o primeiro gole, né? E depois você consegue sentir mais as notas. Cara, é uma água... Não é? Diferenciada. Com micro bolhas de gás, você vê que ela não é uma água gás. Você quer que você fique empanturrado. Não, não. Ela tem uma... Ela tem uma tecidura... Cara, ela tem o nível certo. Perfeito, né? Eles chegaram... Ah, meu Deus. Ele vai soltar. Não acredito. Aconteceu o inacontecível. E ele vai fechar ainda. Cara, aí harmonizou. Aí ele deu um passo à frente. É, ele deu um passo à frente. Meu, agora foi. Vai. Step forward. Vai, bola. Olha que delícia. Gostoso, vai. É bom. Outra delícia. Eu tô falando, cara. Ele tá entrando. Ele tá entrando na... É devagar, é devagar. É gradual. Eu sei. É um cara rústico também, né, cara? O cara vai... Ó, criamos uma tendência agora. Isso é tendência. É charuto. Charuto. Um charuto vegano, né? Um charuto vegano. Um charuto vegano. Um charuto vegano. Hum. Hum. Aí. Olha isso, cara. Você tem que jogar na sua Stanley, meu. Ah, é verdade, Bala. Aí é chique também, meu. Pra sair pelo... Não vai sair pelo bico, mas vai. Tenta jogar na Stanley pra ver como é que fica. Ah, você vai soprar por aí. Olha, Jorginho, você... Cara, ele... Jorginho é foda. Ele fuma e vai beber água com gás agora. Olha. Cara, que loucura. Meu Deus do céu, dá barato, hein, meu. Dá barato. O BIT, né? Você tem personal? Se eu tenho personal, eu dou clínica. É mesmo? Eu sou personal. Ah, porra. Cara, é que, na verdade, assim, o BIT tá integrado na situação, na sociedade. Agora, quando eu falo que o BIT venceu, meu, o BIT vem sendo, né? Não é que só... Quem venceu perde amanhã. Mas quem venceu, cara, é um negócio assim, ó. Então, não é que vai virar... Ah, os caras paleta mexicana, essas coisas, sei o que lá. Meu, o BIT veio pra ficar. É. Não vem com pá, deu, né, meu. Meu, e outra, cara, numa boa. Aí, os caras vêm falar pra mim que... Ah, não, por que você não joga tênis? Cara, areia que gruda? Pelo amor de Deus, né, cara? Saibro, né? Não, chama... Saibro. Que é pra você não ir, né, meu. Que é pra você nem ir. Saibro. 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 Pelo amor. Não, a gente vai no OVS sempre. Então, mas pra treinar... Pô, o OVS é chique, hein. É, mas assim, o dia simples pra gente curtir mais com a galera. Cara, senão a gente vai pra Tancoso, vai pegar as falésias lá e tudo bem, né? Ah, Tancoso é bom jogar um golfe lá em cima, né? Cara, você pegou as falésias? Eu ainda não tive oportunidade. Meu. Eu passei um LVO lá em Tancoso. O 15 é maravilhoso. Você passou? Eu passei. Primeira vez que eu passei no Brasil também. Muita gente falando mesmo de OV, né? É uma loucura, cara. O Nizã não tem mais casa lá? Cara, tem. O Nizã ainda tem casa lá? Meteu no Airbnb, meu. Hã? Meteu no Airbnb, você acredita? Meteu no Airbnb. Acho que tá passando mal, tá com dificuldade. Acho que tá com dificuldade, meu. É, quando eu boto no Airbnb... Acho que tá com dificuldade, meu. Cara, pegar a mansão e botar no Airbnb... Meu, saiu super nas mídias, você não tá entendendo. Mas eu sou mais bruto, eu vou mais pra, sei lá, a galera vai pra Maldivas, eu vou pro Taiti, né? Bora, bora, moreia. Aí eu piro, cara. Tubarão, shark. Legal. Shark Day, né? E como é que eu não vejo aquele lugar que tá todo mundo indo agora? Que fica lá isolado nas... Maldivas? Maldivas. Então, Maldivas já tá atravessado. Porque todo ano tem alguma coisa. Então, saiu Dubai. Todo mundo tá aí pra Dubai. Começa a ser influenciador, né? Em Maldivas, né? Aí como é queima o lugar, né? Imagina se eu for pra Maldivas agora, os caras... Ixi! Tá igual... Vai voltar daqui a pouco, põe a casa do Airbnb, né? Os caras são... Os caras são muito zoeiros, meu. Os caras são muito zoeiros. Começa a ser muito influenciador pro lugar, você vê que não tá legal, né? Sim. Não deixa dinheiro parado. Dinheiro parado... Bom, esse negócio de dinheiro é como um eletrocardiograma. Se você mantém ele parado, ele não... Morreu. Morreu. Claro que sobe e desce. Mas eu trouxe pro Brasil a moeda do Bittenista, né? É mesmo? E agora tá chegando... É a new era. A new crypto. It's a new moment. A new beginning. Você trouxe pro Brasil. A moeda do Bittenista é a Bitcoin, meu. Cara, os caras tão trazendo com muita... Cara, é coisa pesada. Pesada é uma outra... A Bitcoin. Já vem com um negócio meio areia. É meio areia, meio praia. É uma coisa nova. Nova, e tá hypada, cara. Não vem com um shitcoin, não. Não vem com o negócio... Não, não. Não vem com o Baby Doge. Não, Dogecoin, imagina. Aí vem... Não, e daqui a pouco... Meu... Elon... O titio Elon, né? Já tá de olho. Já tá de olho. O Elon é bravo. O titio Elon é da pesada, meu. E ele tá muito de olho em mim, cara. Aí vieram os investidores, assim... San Diego, Califão, né? Então os caras pegam muito. Já me ligaram, tudo mais. É investidor de fora. Meu... Super fundo, velho. Fundo. Então a galera tá ligada nessa pegada. Então... O que eu falei? Você pegou muito bem a essência da coisa. É impressionante. Nossa, cara. Eu tô desesperado. Muito legal. Te apresentar um pessoal, né, Bola? Pra ele sair pra jantar. Quem? Conviver. Não, a gente conhece uma galera que é... Ah, sim, sim, sim. Pra passar. Pô, isso é... Pra passar. Tem um slime bonito, bonito. Não só limers. Confrarias. 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 Isso é muito bom. Vou ter que usar. Vou ter que usar. Cara, escutei... Confrarias é chique. Essa eu vou colocar no meu texto. Essa é muito boa. Cara, o cara tava falando assim, meu... Achei muito sexy o seu pitch. Achei sexy o seu pitch. Mano, eu falei não. Achar sexy o pitch é muito... O pitch é foda. Cara, achei muito sexy o seu pitch. Cara, tem tudo pra dar certo. Meu, tá super bacana, mas tem que adequar o seu pitch. É, você tem que só adequar o seu pitch. Não, um pouco é isso, cara. É a correção de rosa, meu. Correção de... Anota, anota, que é correção de rosa. Meu, é só fazer uma correção de rosa. Uma correçãozinha de rosa, cara. O pitch, meu, tá super intacto, afinado. É, entra no nosso flow, cara. Pelo amor de Deus. Então tem... Meu, eles tão falando agora super americanizado, né? É. Tudo agora... Tudo em inglês. Tudo em inglês, é. Então foi assim. Foi moldando a coisa. É porque nós somos degraded, né, meu? Muito, Ed. Como é que é o nome daquela escola? São Paul. São Paul. São Paul. Meu, as crianças tão no São Paul, meu. Cara, a galera do São Paul passa uma cada dificuldade, cara. Imagina aquela fila de carros, meu. Meu, o bullying, meu. É um jogando água com gás, vindo e enviando o outro. Evian. Evian. Joga enviando o outro, velho. É maravilhoso. É um evian. Você tem uns negócios também, que eu tô aqui. Só já não veio chegar em casa e já deu tempo. Não é convivência com a galera. É, imagina. Você vai ouvindo, você vai... Mas é legal, cara. Então, por exemplo, meu público é bastante de São Paulo. Claro. Sim, sim. Aí tem no Rio, tem em Curitiba bastante, tem Campinas, tem isso aqui. Mas tem vários. Mas é as grandes capitais que estão... É, Porto Alegre. É, que tem essa turma. Que tem essa turma. As grandes capitais, é. E tem essa turma. Tem, tem. Tem um Jorginho em cada rolê, né? É a nobreza, né? A gente fala que é a nobreza. Eu conheço uns, você pode ir fazer o que você for fazer. Ah, vamos caminhar em bira? Vamos comer um churrasco? Vamos comer um pastar na feira? Os caras vão impecáveis, meu amigo. Eu conheço esses caras. É bonito de ver, né? Aquela calça, pula brejo. Sem meia. Sem meia, o mocacinzão ferragão, mocacinzão... Casarquinho aqui, o cabelo numa pomada. Mas aquela puta polo... Back com as iniciais ali. As iniciais. Agora estão colocando as iniciais aqui, agora. Ah, é? Agora a moda é aqui. Eu vejo no bolso. E, meu, o cabelo... Onde você vai, o cara vai assim. Daquele jeito, cara. Pode ser a coisa... Vamos ali na ponta da feira tomar um caldo e cana. Vamos embora. Ele vai assim. Ele vai. Mas ele vai impecável. Pecável, cara. E é uma loucura, né? Ah, mas é bonito também. E vai impecável. É bonito, é bonito, é bonito. Até a pessoa que tem esse cuidado... Se você tem como ter esse cuidado, é ótimo. Se você tem, exatamente. Se você tem como ter esse cuidado, que custa caro, meu irmão. Se você tem essa grana, pô, é... Ah, não. O cara que tem grana nem custa caro. Não, isso aí é... Só dá trabalho. Só dá trabalho. É, dá trabalho colocar. Porque quem passou foi outro, quem não sei... Não, mas dá trabalho de ir lá comprar, escolher. Dá trabalho também. Não, nem vai, nem vai. Ele vai na faiate, né? As caras da na faiate. É, pô. E aí, cara, eu entrei e bichei uns óculos, assim, um meio centralizado, uma bonito óculos, bicho. Falei, caralho, puta, óculos bonitos. Quantos dolls, meu? Menino, falei, puta, caralho. Gostei desse. Gostei desse, cara. Puta estileira, puta óculos. Falei, posso ver esse óculos? Essa mulher pode, lógico. Veio, abriu, pariu, caralho, meu. Que naipe. Que naipe, irmão. Falei, quanto tá esse aqui? 4.500 dólares. Eu falei, oi, tudo bem? Como é que você tá? Vocês financiam? Aí ela pegou um óculos da Maybach, inteiro, não é folhado, o óculos era de ouro. Nossa. Com um não sei o quê. Eu falei, porra, eu também já vou logo no... No top dos tops. Caralho. Mas é super exclusivo. Falei, não dá, cara. Acabava o dinheiro da viagem. Não, tá de brincadeira, 5.000 dólares num óculos? 5.000 dólares num só, cara. Falei, puta que pariu. No Brasil, você compra um carro... Não, compra um carro usado. Usado? Um HB20. Vocês viram do HB20, não? Não, vocês têm que ver o vídeo do HB20, cara. O vídeo do HB20 foi muito legal, cara. Eu tava conversando com o Victor, que eu vi tinha. Aí ele falou assim, Falso, você tem que zoar o HB20. Falei, mas por quê, mano? Tô entendendo, né? Meu, é o carro das meninas de Odonto. Cara, é o HB20 branco. Aí eu falei, não, beleza. Aí fui num podcast lá, os caras falaram... Se você... Jorginho, se você ficasse pobre... É por isso que vocês estão desejando isso pra mim, meu irmão. Desejando o mal, né? Aí os caras... Não, não, não. Um dia se quer. Só pra você... O que você faria? Aí eu penso... Ter um HB20? Meu irmão, esse vídeo, bicho. Caralho, velho. Esse vídeo proliferou. E foi uma loucura. Cara, foi um prazer te conhecer. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigado, irmão. De verdade. Fiquei muito feliz que você veio. De verdade. Foi um dos lugares mais difíceis de vir. Por quê? Porque até chegar aqui, né? Mas depois do jeito que vocês me trataram aqui, parece que a gente tá tocando... Tá louco. Cara, é porque eu gosto muito de vocês. Sou muito obrigado. Sou fã do trabalho de vocês há muito tempo. A gente gosta de humor e de qualidade e inteligência. De coisa boa. Igual de coisa boa. Nós somos like, cara. Pra mim foi muito difícil. Posso falar uma coisa pra você? Que experiência. Que experiência. Assim a gente fecha, né? Com essa experiência maravilhada. Essa super tarde, meu. Chá da tarde incrível. Vamos lá. Obrigado. Valeu, gente. Muito obrigado. Então siga lá. Assim, obrigado. Siga o Fausto lá. Bota aí na tela. Põe na tela, Burbo. Quem não conhece, é muito legal de verdade. Põe na tela aí, ó. O Fausto Carvalho, você pode seguir ele pelo Insta. É muito legal de verdade, gente. E aí, gente. Obrigado.